Música 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 Quem foi aqui Pra que a gringazinha vai gravar, eu vou gravar aqui também Vou gravar também Também tô gravando Só vou tomar no cu Ah, vou gravar também Ah, bora todo mundo gravar então É Vou pro salão, não sai no respaldo Eu vou curar, cara Ah, não Vem, 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 que eu vou invadir pela sala de máquina Já entra pro ar aqui Tô entrando na sala de máquina Boa, cad? Respaw subindo o ar Respaw subindo o ar Respaw subiu o ar Subiu, 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 subiu Boa, boa, vou segurar o B, pode plantar, pode plantar Uma bomba foi plantada Pode deixar que a costa comigo, Caida Beleza Não tá bem Missão accomplida Boa, Zeus Na próxima eu vou Vai entrar na sala de máquina, vai pelo ar de novo Vai entrar na sala de máquina, vai pelo ar de novo Próxima eu vou, porque agora se eu sair não entra Ai, ai, pode correr Ixi, mano, meu corpo aqui Tá no fundão Meu corpo, meu corpo, meu corpo, meu corpo ali na sala de máquina aí Aí na prateleira No retão tinha um, mano, mas nada do retão Vai vir um pela sala de máquina Aí, na sala de máquina, sala de máquina Aí, na reta Ele tá segurando aqui, pode cobrir, só aí Oxi Tira a cara que o pombo é nosso Nossa, zero barra zero, cara Fala de máquina ali, os caras tá subindo, velho Tói, lepra de rainha Ai, ai, mãe Tô louco Vira pro B, já vira pro B na próxima Aí é tenso, hein Não dá, não dá, tá vindo muito aqui na sala de máquina Boa Boa Sala de máquina tem um Adam Não era esse, era um Adam Não era nada Vira pro B, vira pro B, vira pro B Vira pro B, vira pro B que eu vou entrar na sala de máquina por baixo, vai Ai, cara Beleza Olá, irmã Porra Pode mirar aí, Boudin. Tá os dois. Um A e uma Travis. Nice. Boa. Vacilei ali, velho. Jogar do Sniper. Entra pro B de volta. Com medo de novo. Pra aqui eu dei sorte que na outra não tem ninguém, mas agora esse cara vai vir. Ai, ai, ai. Dois, tem dois, tem dois. Ai. Lá atrás, lá atrás, lá. Lá atrás aonde? Matei. Pronto. Nossa. Eu acho que vai a sala de máquina, hein? Eu acho que vai descer pela sala de máquina, porque eu tô aqui e não vi ninguém. Tava lá. Ah, não tá não. Vai vir sala de máquina. Tá aqui, tá aqui. Ah, não beija. Vou dar a volta, vou dar a volta. Eu dei tiro de Sniper. Foi mal. Boa, velho. Primeiro tiro de Sniper. Primeiro tiro de Sniper, foi mal. Lol. Ele ganhou, é... Ele ganhou que dia? Faz tempo. Budinho vai estar lá no pé da escada, Budinho. Lá no pé da escada. Vou pegar aqui. Tá aqui, aqui, ó. Credo. Ai, caralho. Que isso? Ai, tá aqui, velho. Tá aqui, mano. Me esperou. Sala de... Tá em cima, velho. Ah, mano. Caralho. Segura aí, fezinho. Segura, segura, fezinho. Segura, fezinho. Vai vindo o B. Porra, um barra quatro, cara, mano. Dois salas de... Não deu HS, velho. Dei três China, acabou. Dois salas de máquina. Sala de máquina. Sala de máquina. Sala de máquina. Computador. Computador. G 위에 putot. Dois salas de máquina. O que foi lá? Que olhava, né? O que foi lá? A hora de sinal de máquina. Aqui, o que foi lá? Eu vou ver aqui com um... Só tem um B. Ah, tem o Fezinho, tá lá. Segura o B aí. Viu dois ex-escadas aí, da sala de máquina. Beleza, vou pegar na faca. Eu sou... Ah, aqui, 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 aqui. Tem aí, ó. Tem mais um Zeus. Vai, vai pular, vai pular, vai pular aqui. Ó, vou matar ele. Acho que tem outro aqui, ó. Tem outro aí, tem outro. Tem outro. Tem o corpo em cima, em cima do duto, em cima do duto. Pulação. É só ficar um B e um A, mano. Boa! Os caras são fraquinhos, mas merecem respeito. Porque os fracos estão todos usando o hack. É, pelo menos eles estão de hack. Vou voltar pro B aqui, ó. Vou voltar pro B, tem feijão. Aqui, você. Sai daí, Felipe. Se ele for lá, ele não traga, ele se for. Sai, Lutano. Acertei. Acertei onde você tá. Puxa, tem ninguém aqui, velho. Bolsa. Lendo, lendo, lendo. Pensa, esse negativo contra esses caras, era melhor se matar. Pesadão, velho. Também fez um tiro. Ah, não, velho. Tá louco. Caralho, tomei um tiro de snap, nem vi o cara. E, ó, puxou a foice. Ah! Pulou do lado aí, ó. Frente B, frente B. Aí, na direita, fezinha. Boa. Boa. Podia ver. Luciano, eu mudei a resolução agora. A qual que você tá? 1.360. 1.366 por 768? É, é. Ah, é essa que eu uso. Agora tá filé, velho. Tô dando... Tô conseguindo mirar certinho na cabeça. Tá certinho na cabeça. Porra, tudo bem, velho. Aqui fica preto, um pouquinho dos lados. Também. Eu voo... Cega, viado, cega. O cara não sai, velho. Tá bom que dá MVP. MVP da Lepra. Tem que pôr o dedo. Bata o cara, velho. Se deixar eu morrer, eu vou matar vocês. Tem aí. Tem que... Falou a gringa de raiva. Missão accomplice. NZ1. NZ1 é foda, hein, Celso. Subiu duto, subiu duto, subiu duto, subiu duto aqui, ó. Ai, acertei, velho. Ah, acertei bombo, mano. Tá em cima aí, ó. Caralho, mano. Tá no meio, né? Tava na esquerda, tava na esquerda. Não, ele tá na direita aí, no meio. Tá direita, tá direita aí. Por aí, ó. Tá aqui, ó. Moleque. Tá bom. Boa, Leprosos. Isso aí, aí é meu mano. Pode já me beber...